Olá pessoal, tudo bem? Nós tivemos na Câmara Municipal, aqui da cidade de Campinas, um evento muito especial. A oficialização da Frente Parlamentar Campinas-China. E olha, nesta cerimônia nós tivemos uma mesa de honra com personalidades como, por exemplo, o Thomas Lau, o presidente do Ibra-China. Nós recebemos o cônsul-geral da China aqui em São Paulo, o senhor Yu Peng, e também, claro, o nosso presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. E nós tivemos uma série de pessoas como representantes da Unicamp, Brasil do Bem, Fundação Fórum Campinas Inovadora. E, claro, toda essa Frente Parlamentar foi determinada com um grande propósito. O propósito de integrar o governo, o nosso executivo e a sociedade civil, desenvolvendo ações coordenadas para a integração política e cultural entre as cidades. Com objetivos claros nas áreas esportiva, econômica, cultural, científica, inovação tecnológica. As cidades inteligentes, as smarts, sustentabilidade, o empreendedorismo e também, claro, relações internacionais. Essa frente, ela vem promover grande desenvolvimento. E, claro, nesse grande evento nós tivemos a apresentação cultural chinesa. Música Danças Artes marciais Música Gloriosa Que ficou marcada nessa última solenidade oficial da Câmara Municipal. Tá certo? A Frente Parlamentar segue no ano que vem, forte e, acima de tudo, com o desejo e com o objetivo de fazer uma grande integração entre as cidades. Deus abençoe a todos. Música Música